Esta é uma história triste de um homem que queria montar uma banda, mas faltava-lhe que ele tocasse no órgão. Eu quero ver quem é que vai tocar no órgão. Una pá! Ai! Na minha banda já tenho um baterista, já tenho um pianista, até tenho um tambor. Tenho até quem toque corneta, embora eu não prometa que seja bom cantor. Mas falta-me alguém para tocar, um instrumento que eu tenho aqui. Se não te importas de vir cá espreitar, olha só o órgão que eu tenho para ti. Toca no meu órgão, toca no meu órgão, porque o meu órgão é para tocar. Ai! Toca, toca, toca no meu órgão, porque o meu órgão vai adorar. Ela! Se não souberes tocar não faz mal, ai não faz mal, porque eu ensino. Não sabes mas vais aprender, que tocar órgão não tem nada que saber. Toca no meu órgão, toca no meu órgão, porque o meu órgão é para tocar. Ai, toca, toca, toca no meu órgão, porque o meu órgão vai adorar. Toca no meu órgão, toca no meu órgão, porque o meu órgão vai adorar. É lá Um belo órgão que tu fez aí Mas esse órgão é pra tocar Até não é É pra tocar É com jeitinho Então mas chega aqui e faz o que? Toca Faça o que? Toca Ah